E hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre organização, como organizar a sua gaveta, o seu armário. Vamos então às dicas? Vamos então à calcinha. A gente vira a calcinha, a parte da frente vira para baixo, né? Em cima da mesa. Nós vamos dobrar, fazer uma dobrinha em cada lateral. Mais uma, deixando ela reta, como se fosse um retângulo. Eu vou virar para você perceber como ela está. Agora, a gente vira a parte da cintura, né? E pega a parte dos fundilhos, né? A parte de baixo da calcinha e ajeita como o dedo está dobradinha a calcinha. Prática para ter na gaveta. Se você tem várias cores, quer selecionar por cores, você pode deixar em pezinho ou então deitadinho. As meias, nós vamos virar a parte do calcanhar para cima. Uma em cima da outra. Logo após a parte dos dedos, nós vamos trazer para cá, a de cima, até a dobrinha do calcanhar. Vamos virar a parte dos dedos e vamos ajeitar aqui. Está dobradinha a sua meia, que poderá ficar na gaveta assim em pé ou deitadinha. Agora, vamos à cueca. Vamos dobrar da mesma forma, né? Parte da frente virada para baixo. Vamos trazer até mais ou menos o meio, né? Mais ou menos a gente vai calculando. Vai ficar da mesma forma que a calcinha. A parte de cima a gente dobra e traz a parte de baixo, né? A parte dos fundos aqui. E ajeita e a cueca está dobrada, ocupando bem pouquinho espaço. Aí você vai dizer, mas eu não tenho tempo para isso. É muito demorado. Não. Assim que você começar a fazer essa prática, num instante você dobra e terá a sua gaveta bem organizada. Nós temos aqui, então, duas camisetas. Uma camiseta de malha e uma camiseta que é um tecido molinho. Nós vamos ver como vamos fazer para dobrar essas camisetas. A camiseta de tecido molinho, a gente vai pegar a parte de baixo, né? Vai trazer até o decote, vai dobrar as mangas, as duas mangas aqui. E logo após, trazer as duas partes pela metade. E dobrar aqui. Está dobrada, então, a sua camiseta, ocupando bem pouco espaço na sua gaveta, na sua prateleira, no seu armário. A camisetinha de malha. Existe uma outra forma que você poderá estar fazendo para dobrar a sua camiseta. Você pode usar uma revista, um papelão, uma agenda ou um caderno. Dobra pela metade. Dobra uma vez aqui. Agora, retira com cuidado. Pode dobrar mais uma vez e outra vez. Está dobrada a sua camiseta. Você estará usando a agenda, um caderno ou um papelão, se você quiser tê-la todas do mesmo tamanho guardadas. Mas também, você poderá estar fazendo manualmente, né? Sem precisar usar uma agenda ou um caderno. Com a prática, que todas já possuem, é bem rapidinho para dobrar a camiseta, certo? E o tamanho, você poderá estar escolhendo. Pode ser esse tamanho, pode ser um pouquinho maior, como você quiser. Agora, vamos para a calça jeans. De repente, você não tem muito lugar no seu cabide e você quer guardar a sua calça jeans. Como você irá fazer? Vai dobrar aqui, outra vez, duas vezes. Essa parte, você vai dobrar para dentro. E, então, você tem a sua calça jeans dobradinha em pouco espaço, certo? Então, hoje, nós tivemos algumas dicas de como guardar em pouco espaço, né? Como guardar várias roupas em pouco espaço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí